O boêmio, tango cantado pelo Mário, pra casa Edson Rio de Janeiro. O boêmio, tango cantado pelo Mário, pra casa Edson Rio de Janeiro. O boêmio, tango cantado pelo Mário, pra casa Edson Rio de Janeiro. O boêmio, tango cantado pelo Mário, pra casa Edson Rio de Janeiro. O boêmio, tango cantado pelo Mário, pra casa Edson Rio de Janeiro. O boêmio, tango cantado pelo Mário, pra casa Edson Rio de Janeiro. O boêmio, tango cantado pelo Mário, pra casa Edson Rio de Janeiro. O boêmio, tango cantado pelo Mário, pra casa Edson Rio de Janeiro. Amor. O boêmio, tango cantado pelo Mário, pra casa Edson Rio de Janeiro. O boêmio, tango cantado pelo Mário, pra casa Edson Rio de Janeiro. O boêmio, tango cantado pelo Mário, pra casa Edson Rio de Janeiro. O boêmio, tango cantado pelo Mário, pra casa Edson Rio de Janeiro. O boêmio, tango cantado pelo Mário, pra casa Edson Rio de Janeiro.